Vê o PSOL apoiando algum candidato no primeiro turno? Então, olha só, existe um debate, a gente teve aí um primeiro congresso que ficou 54, 46. 54 não querendo ter candidatura própria e apoiar, obviamente, ainda não foi discutido, mas vai ser o Lula que eles querem apoiar. Saindo completamente da essência do que o PSOL foi criado. E aí tem esses outros 44% que estão lutando ali para poder ter uma candidatura própria, para poder ter uma agenda. No primeiro turno, irmão, a gente tem que ter uma agenda, tem que fazer um posicionamento da estrutura, mostrar um programa, porque nós somos um partido, a gente não pode ser engolido por figuras. A gente tem que propor, ter um sistema que a gente propõe para a população para ter diálogo, se mostrar como partido. Então, assim, a gente ainda tem um espaço, como eu falei, de um ano. A gente tem o Glaube, que colocou o nome para a pré-candidatura dele, que eu acho que é um nome excelente, já está no partido há muito tempo, faz uma construção muito boa. Mas, assim, a gente precisa estar realmente fazendo isso. Não dá para poder os partidos simplesmente fazerem uma polarização. É primeiro turno, a gente tem que mostrar a nossa cara, nossas propostas. Segundo turno, irmão, se o Bolsonaro chegar até lá, a gente vai ter que fazer uma escolha, porque a gente já sabe que é o Bolsonaro, caralho. Então, a gente vai modificar para ir para outra linha. Uma pergunta, como que o Boulos caiu nessa porcentagem? O Boulos já deve disputar o governo de São Paulo. Mas ele, ok, mas dentro do pessoal, ele apoiou o lado, temos candidatura? Temos candidatura. Ele apoiou para ter candidatura? Apoiou, temos candidatura. Por quê? Não, e aí simplesmente por quê? Olha só, o PT em São Paulo, aqui, eles querem colocar o Haddad para competir com ele. Aí, tipo assim, como é que a gente vai fazer isso? Vai ser dois candidatos fortes da esquerda que vão dividir votos que não vai ter condições de fazer ali. E o Boulos veio numa pegada muito forte, muito boa aqui em São Paulo, da última eleição. Ele teve uma votação expressante, ele está com uma candidatura que é vista como diferente, hoje em dia, aqui, pela população de São Paulo. Por que o PT não apoia a candidatura dele? Porque o PT tem a sua própria estratégia de partido. E tudo bem, o PT tem a própria estratégia de partido. É que o PT é totalmente contra de qualquer outra pessoa fora do partido ganhar protagonismo dentro da esquerda. E aí isso complica, porque aí, como é que a gente vai estar fazendo uma votação em candidatos que só pensam no próprio partido e não pensam na melhoria da população? É isso que é um grande problema. Tem grandes amigos dentro do PT, respeito muito o partido, mas a gente pensar pragmaticamente, tem que pensar em como é que a gente vai fazer a construção dentro da esquerda para a gente poder estar ganhando protagonismo. Uma esquerda plural, né? Porque a esquerda está muito... Você tem o Deus Máximo ali que encabeça toda a esquerda e não pode se toar. Não pode não. Tem que calhar, senão o Bolsonaro vai ganhar. Agora, se inscreva no ETL, vai ganhar.